Oi, oi, oi pra você que está aqui e sempre acompanha as dicas do Tudo é Mara. Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vim aqui na cidade de Anchieta, que é vizinha a Guarapari. Fica bem pertinho, dá aí uns 20, 30 minutos no máximo de carro. E eu estou aqui na praia da Boca da Baleia pra te mostrar esse lugar lindo e maravilhoso e tudo que você pode fazer por aqui. Fica comigo depois da vinheta que eu conto tudo pra você. Mas antes, já deixe seu joinha nesse vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no Tudo é Mara. Olha só que maravilha esse lugar. Mas antes de chegar até aqui, vou te falar como que você faz partindo de Guarapari, ali de Meiaípe. Você vai pegar a rodovia do sol, tá vendo aí a estrada? Não tem erro. Seguiu a estrada, depois de quando você chegar já em Anchieta, você vai ver o trevo de Castelhanos. Eu não tenho ele aqui na imagem pra te mostrar, mas é um trevo e tem um mirante. É bem depois dessa imagem que tá aparecendo na tela, você vai encontrar o trevo, vai descer o asfalto e vai chegar aqui, ó. Nessa orla que eu tô te mostrando agora, que é a orla da Praia dos Castelhanos. Foi reformada, tá bem bonita. Depois, é só você seguir, vai caminhando, apreciando. Fica a dica aí, Castelhanos também é uma praia. Vou botar o link aqui, ó, pra você conhecer que a gente já esteve em outro momento aqui. Passando Castelhanos, você vai pegar uma estrada de chão. Dá ali, sei lá, uns cinco minutinhos de carro. Não demora muito. Dá uma olhada aí nesse local. E depois você chega na Praia da Boca da Baleia. Prontinho, chegamos à Praia da Boca da Baleia. Hoje eu vou mostrar pra você um pouquinho da Praia da Boca da Baleia. Olha só que delícia esse recanto. Fica aqui em Anchieta. É pertinho de Guarapari, tá? Dá uns 20 minutinhos. No máximo meia hora de carro. Vou descer aqui, ó. Pode ver que tem criança aproveitando. Ela também é indicada pra você praticar stand-up. Tem o Paulo aqui. Também tem o pessoal com barquinho. Bem bacana. É isso. Olha só, a praia, ela também é indicada pra pesca. Tá vendo? O pescador tá ali, ele vai soltar a tarrafa. Olha só. E tem também um casal brincando de frescobol. É muito gostosa a praia, gente. Eu passei o dia com a minha família, a família do meu esposo, né? E foi bem legal. E agora, para tudo. As garças vão pescar. A natureza é muito perfeita, né? Veja se você consegue enxergar. No canto esquerdo do vídeo. Olha, olha, olha. Pronto, viu? Caraca, eu queria ter ido mais perto. Mas, enfim, foi muito legal. Como tava meio nublado. Anote aí algumas dicas pra você aproveitar melhor a Praia da Boca da Baleia. Traga aí os seus artigos esportivos. Você vê que o pessoal trouxe frescobol, bicicleta. Teve gente também que trouxe stand-up. E se prepare pra almoçar em Castelhanos, onde há vários restaurantes e também tem a Orla. Tá bom? Fica a dica mara pra você aproveitar. Eu espero que tenha gostado.